Minutos oito e quarenta, agora virando o relógio por aqui, faltando vinte para as nove na programação da Jovem Pan. Bom, e a gente segue por aqui no YouTube da Pan, trazendo informação para o ouvinte da número um. Alex, vamos falar agora, por gentileza, de Supremo Tribunal Federal, decisão de Alexandre de Moraes, votação já em plenário. O que está pegando por aí, Alex? Vamos lá, Pitoli, vamos começar pelo início, por assim dizer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem à noite que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares Estaduais tomem as medidas que forem necessárias e suficientes para desobstruir as vias públicas que estejam com o trânsito interrompido. E caso, Pitoli, haja omissão ou inércia da PRF, o ministro determina que o diretor-geral da corporação adote as medidas necessárias para desobstruir as vias, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora, a contar da meia-noite desta terça-feira, no caso, meia-noite de terça em diante. Caso a ordem não seja cumprida, o Moraes determina o afastamento e também a prisão em flagrante do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por crime de desobediência. O ministro também determina que a PRF e os policiais militares identifiquem caminhões utilizados para bloqueios e remetam-nos a um juízo para que possam ser aplicadas, melhor dizendo, multas horárias de R$ 100 mil aos proprietários. E essa decisão foi tomada no âmbito de uma manifestação que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos Transportes, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 519. Pitoli, com essa decisão do Alexandre de Moraes, ela foi enviada para o plenário virtual do STF e o Supremo Tribunal Federal já formou maioria nas primeiras horas desta terça-feira para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes. que mandou a Polícia Rodoviária Federal desobstruir ou desbloquear imediatamente as rodovias que foram paralisadas pelos caminhoneiros. Esse caso, então, ele segue sendo analisado pelo plenário virtual. Os ministros decidem se mantém ou não a decisão do Moraes. Não tem discussão, Pitoli. Os ministros simplesmente fazem ali o seu voto e ele já fica ali no caso, digamos assim, computado dentro desse processo. Eles só depositam os votos dentro do sistema sem nenhum tipo de arguição, debate, nem nada do tipo. Somente o depósito dos votos. No final da noite, no caso de ontem, já havia determinado ali o desbloqueio, o Alexandre de Moraes, Pitoli, analisando esse pedido da Confederação Nacional dos Transportes. Além disso, Pitoli, tem aqui também o ministro da Justiça, o Anderson Torres. Ele intimou, aliás, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, o diretor-geral da PRF, todos os comandantes das Polícias Militares dos Estados, a PGR e os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados, para que tomem as providências que entendam cabíveis, inclusive a responsabilização das autoridades omissas, Pitoli. Então, esta é a situação de momento com relação à decisão do Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria. Quem votou a favor? O Barroso, o Edson Fachin, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e o Dias Toffoli. Esses já votaram junto com o Alexandre de Moraes, que é o relator nesse processo, Pitoli. Muito bem, a gente está de volta para o rádio. Claudio, comentando a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação a, inclusive, a determinação de multa de R$ 100 mil hora para cada caminhoneiro que bloquear as rodovias e mais, a decisão de, caso não haja o cumprimento da determinação, prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal.